Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as melhores funções do iOS 13. Começando, o modo noturno é com certeza uma das melhores funções na minha opinião. Eu adorei o look dos aplicativos com ele e eu achei que ficou um visual bem mais limpo. Para configurar o modo noturno é só clicar em ajustes, tela e brilho e escolher entre a opção clara ou escura. Além disso, você pode agendar horários para a aparência mudar automaticamente. Eu escolhi para ficar no modo noturno das 5 da tarde até as 10 da manhã. Outra função que eu estou gostando muito é a função de poder deletar aplicativos mais facilmente aqui na home screen. Você pode simplesmente pressionar e segurar o aplicativo e clicar em apagar app. No iOS 13 você também pode adicionar um segundo Face ID. No caso isso é muito prático para quem usa óculos, assim você pode ter um Face ID com e um sem óculos. Ou você pode colocar o rosto do seu marido, mulher, namorada, caso seja necessário que essa pessoa tenha acesso ao seu celular também. Para adicionar um segundo Face ID você só precisa clicar em ajustes, clicar em Face ID e código, colocar o seu código do celular e clicar em configurar um visual alternativo. Aqui você só precisa seguir os passos na tela e configurar o segundo Face ID. Em relação à câmera, outra função maravilhosa é poder mudar a resolução e quadros por segundo dos vídeos no próprio aplicativo de câmera. Com a câmera aberta na opção de vídeo você pode apenas clicar no canto direito na parte de cima da tela para mudar de HD para 4K ou 30, 60 e 24 quadros por segundo. E para finalizar, o iOS 13 também te permite compartilhar arquivos mais facilmente. Quando você clica para compartilhar uma foto, por exemplo, você pode pressionar e segurar, clicar em compartilhar, que o iPhone já te sugere com quem você deve estar querendo compartilhar essa foto e qual aplicativo você deve preferir usar. Assim você pode compartilhar uma foto com praticamente só um clique. Então se eu clicar aqui para mandar para o Pedro, eu posso somente clicar em enviar e deu, já mandei a foto. Então essas são as melhores funções do iOS 13. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam e não se esqueça de já dar aquele like se você gostou do vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e me seguir lá no Instagram, Marina E. Monteiro. Beijo e até o próximo vídeo.